Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz, o mais querido na área, falar sobre o amistoso aqui entre Santa Cruz e Globo, do Rio Grande do Norte, né? O Globo de Ceará, Mirim. E o Santa Cruz venceu o jogo, né? Venceu o amistoso, 1x0, gol de Willi. Vou mostrar aqui o gol, né? O lance do gol e mostrar alguns detalhes sobre a partida, né? Mas antes de começar, a gente vai que vocês nos ajudem a chegar aos 18 mil inscritos. Quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, dá o like no vídeo, ativa o sininho. Trazemos vídeos aqui diariamente sobre Santa Cruz Futebol Clube. Estamos chegando aqui aos 900 vídeos no canal, então o trabalho é verdadeiro. Ajuda a gente a chegar aos 19 mil e vamos que vamos. Acabou ainda há pouco, né, pessoal? O amistoso entre Globo e Santa Cruz. Um amistoso pré-temporada, né? E Santa Cruz até que estava bem no jogo. Aqui o Sotaquista também postou, né? Fim de jogo no Centeno das Cobras. Vitória tricolou com o gol de Willi. Santa Cruz 1, Globo 0. Aqui a escalação do Santa Cruz no primeiro momento. A escalação André Luiz, o Ellison, Diego e Juan. João Vitor, Lucas Bessa, Totti, Willi, Filipinho, Pedro Bortoluso e Tiaguinho. Esse aqui foi o time que começou o jogo hoje. O Totti também, de novo, mais avançado. E aqui o Santa Cruz narrou o jogo, né? A gente vai acompanhar aqui. Começou o jogo, Santa Cruz é Globo 0. O Santa teve uma boa chance com o Pedro Bortoluso. Sério, que os melhores em campo foram Pedro Bortoluso, Lucas Bessa, o volante e também o goleiro que chegou agora. Aqui o Pedro Bortoluso faz quase, faz de cabeça, mas o goleiro adversário salvou. Aí o gol, né? Gol. O Pedro Bortoluso roubou a bola, invadiu a área e tocou para o Willi, que só empurrou para as redes. Aqui a gente tem o gol, né? O jogo está sendo transmitido aqui por uma live, que a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aqui está o lance do gol. Foi um cruzamento do lado direito para o lado esquerdo. E saiu o gol do Santa Cruz. A bola veio por ali, a gente vai ver mais de perto já, já. O gol, ele tocou com o gol, né? O Pedro Bortoluso levou a bola por ali, pelo lado, invadiu e tocou para o Willi, que fez o gol. Aqui a gente tem o lance mais de perto, que foi alguém, acho que foi a explosão coral, que filmou o lance mais de perto. Ele veio, invadiu, tocou, o Willi sozinho dentro da área, bem posicionado e marcou o gol. Vamos ver novamente. O único gol do Santa Cruz no jogo, gol de Willi, uma jogada trabalhada lá pelo Pedro Bortoluso, lado direito. E fez o gol aí, né? O Santa Cruz já aparentemente está bem, está legal. É a informação que tem, que a gente trouxe essa semana, que o Globo tinha levado seis do Força e Luz. Mas parece que foi... vamos ver o gol novamente. Pedro Bortoluso invadiu, tocou para o meio, e saiu o gol do Willi. Depois do gol, aí... Continuou aqui, né? Aí rolou uma confusão, o Ellison foi expulso, o Ellison e o jogador do Globo foram expulsos durante o jogo. Aí foi para o intervalo 1x0, começou o segundo tempo. O Willi e Pedro saíram para a entrada de João, Pedro e Gabriel Cardoso. Aí Santa Cruz quase fez o segundo Gabriel Cardoso, mas a bola foi para fora. Às 25 do segundo tempo, 1x0 ainda. Aí mudou tudo, né? O time mudou completamente. O time ficou com o Willian, que é o Willian Asman, o goleiro, que nem foi anunciado ainda, já está jogando o jogo treino. Cristiano, Bernardo, João Vitor, Dudu, Carlos, João Pedro, Eduardo Santos, David e Gabriel. Então mudou completamente o time do Santa Cruz. Estava rolando uma transmissão do jogo, quem estava fazendo foi o Hamilton. E foi pedido para parar a transmissão, né? Foi pedido para parar, como a gente vai ver aqui agora, o Hamilton dizendo aqui que o Santa mandou parar, alguém do Santa Cruz mandou parar a transmissão. Mas, querido, mandou parar de transmitir. Foi, foi isso mesmo. Alguém chegou aqui e falou para mim, Hamilton, encerra a transmissão aí, por favor. Beleza, tranquilo, sem nenhum problema, encerre a transmissão, tá? O Bruno Reis, né? O diretor de comunicação do Santa Cruz, eu postei o vídeo no Twitter também, né? Aí ele botou aqui, comissão pediu para não ter transmissão. É pré-temporada, momento de ajuste. A live citada não tinha autorização. Foi avisado. Fosse para transmitir, fazíamos na TV do clube ou em algum outro player. Então, o Bruno Reis aqui explicou que a live não tinha autorização. Foi avisado e mesmo assim transmitiu. A live passou o primeiro tempo todo. Estava rolando no YouTube, pô. Até divulguei o link na página lá. Tinha mais de 2 mil cliques no link. Só do primeiro tempo. Então, a live estava bombando lá. A torcida querendo realmente assistir o jogo. Mas, como o Bruno Reis falou aqui, a comissão técnica pediu para não haver a transmissão. Aí o pessoal falando aqui na página, né? Eles só não querem que transmita para o Autos não saber o estilo de jogo de Itamar Churli. Isso aqui não faz sentido, né, pessoal? Porque tem imagens do jogo contra o Serra Branca na semana passada. A gente tem as imagens aqui no próprio canal aqui da gente no YouTube. A gente fez o pós-jogo mostrando as imagens. Um pênalti que não ocorreu. Que não foi marcado para o Santa Cruz. Tem imagens. Dia 30, daqui a 7 dias, vai ter um amistoso contra o 13. E o próprio Bruno Reis já falou que vai ter transmissão na TV Coral. Falou que vai ter transmissão na TV Coral do jogo contra o 13. Então, não faz sentido. Se não é para o Autos ver, então não era para transmitir nenhum jogo. Nem contra o Serra Branca. Nem contra o Globo, que foi hoje. Nem contra o 13 na próxima semana. Mano, essa opinião aqui não faz sentido. Porque se vai ter transmissão na TV Coral do jogo contra o 13, que o time já vai estar mais entrosado e tal. Se é para esconder o estilo do jogo do Autos, não tem por que transmitir em nada. Mas é isso, pessoal. Deixa eu aprender vocês aqui. Um dos destaques do jogo foi realmente o Lucas Besson. Sério que ele jogou de cabeça erguida. Sério que ele foi um dos destaques. No segundo tempo, parece que o destaque foi o goleiro, o Asman, que entrou. Pedro Bortoluzzi também foi elogiado. Totti também foi elogiado. E é isso. Espero que seja o começo de um grande trabalho. Um começo de um trabalho vencedor. Que a gente consiga nossos objetivos. Que a gente brigue pelo Pernambucano. Que a gente brigue pela Copa do Brasil ano que vem. Quem sabe jogar a Série D desse ano ainda. Mas é isso. Santa Cruz ganhou o jogo. 1 a 0. Gol de Willi. Deixo a opinião aqui embaixo que vocês acham. Que se o trabalho estava sendo bem feito. Se vai dar certo. Não tem como a gente ver jogadas as lances. Porque como a gente vê aqui. A live que estava rolando. Que não era nem de tão boa qualidade assim. Porque o cara estava fazendo o que podia. O Hamilton estava fazendo o que podia. Ele estava com o celular dele. No lado do campo. Segurando o celular e filmando. Só isso. Era uma live assim. Amadora. Não desrespeitando o Hamilton. Mas assim. Não era um negócio profissional. Com imagens de câmera de cima. Não. Dava para ver muita coisa. Dava para ver movimentação. O Santa Cruz jogando em cima. Pegado. Não deu para ver o segundo tempo. Porque como o Hamilton falou. Mandaram parar. Por conta que a comissão mandou parar. A transmissão não tinha atualização. Como o Hamilton falou. E é isso. Mas vencemos. Empatamos com o Serra Branca. Vencemos hoje o Globo. Vencemos também no meio da semana. O Sub-20. E agora vamos pegar o 13. Acho que é no próximo sábado. Dia 30. No próximo sábado. Para terminar a pré-temporada. E começar a preparação. Para o jogo decisivo. Contra o Outers. Dia 7 de janeiro. Logo no começo do ano. Então é isso. Esse é o vídeo. Quem gostou já sabe. Dá o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Valeu. Tchau. Obrigado.